Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Que sorriso lindo! Sorriso, sorriso, sorriso! Coisa mais linda! É a árvore de Natal do Teteu, hein? Cadê a árvore? Como é que é o nome? Árvore, fala! Árvore! Árvore! Eu devia ter filmado fazendo esse almoço, porque ficou muito bonitinho, mais bonito do que eu imaginava. Mas eu não filmei, eu esqueci. Aí agora já tô aqui pra almoçar, né? Mostrei pra vocês ali como ficou o almoço no fogão. E aí que eu me toquei, que eu podia ter filmado fazendo. Porque na verdade, hoje não tínhamos expectativa de fazer nenhum vlog, mas acabou acontecendo, porque resolvemos montar a árvore de Natal. E Teteu tá ali pedindo biscoito. Ó pai, por isso vocês tão ouvindo aí a confusão ali atrás, né? É isso. Mas a gente vai terminar de montar a árvore ainda. Na verdade a gente só montou de fato a árvore, né? E eu cheguei a tirar... Nossa, ele tá tossindo também. E eu também tirei as bolinhas de dentro dos pacotes, tirei cortei as etiquetas e tal. Então preparei pra gente começar a decorar. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E eu acho que é só Não sei se eu vou comprar mais alguma coisa pra casa Eu comprei só uma almofadinha Natalina pro sofá Quero mais uma almofadinha Porque uma só Natalina fica meio que Parece que solta assim, né? Meio aleatório Então quero comprar mais uma almofadinha Pro sofá Eu tô falando E o meu esposo Olhando pro sofá Nelando o que é almofada É, amor Vou comprar mais uma almofadinha Só vai ouvir o barulho do cartão Brincadeira, gente Mas realmente eu acho que Fica muito isolado Assim, ter apenas uma almofada Natalina lá Vou mostrar pra vocês Essa aqui, ó Essa aqui Que é linda, linda Quando eu vi Eu achei a cara também do meu esposo Porque ele adora Esses automóveis velhos Tipo Kombi também E é muito lindo Com a árvore de Natal em cima Presentes Tem esses detalhes aqui Que é tipo um bordado Uma corda mesmo Ela é toda bordadinha Achei muito, muito linda Ó E até de certa forma Meio minimalista, né? Porque não é um vermelhão E aí combina também Com as outras Que a gente já tem aqui A gente só tem essa aqui E outras duas ali Que tem uma corzinha Mas que também combinam Também ficaria assim Combinando com A paleta Natalina Aí eu acho que Eu vou comprar tipo Uma vermelha Ou uma Alguma cor assim Verde talvez, né? Acho que fica bem legal E acho que vai ser Essa decoração de Natal Vou atualizando vocês Olá Hoje é sexta-feira Dia 23 E agora já são Nossa, tô olhando o horário do Brasil Aqui São 4h36 Aqui em Abu Dhabi E eu estou Continuando um vlog Que eu comecei Na terça-feira Então na verdade Tivemos aí Alguns dias Que eu não apareci Por motivos de Theozinho resfriado Deixa eu tentar ajeitar aqui O tripé primeiro Pronto Gente Foi uma semana Muito caótica Por conta do Theo estar Resfriado, né? Ele foi pra creche Na segunda-feira E aí na terça A gente já sentiu Que ele tava Tava meio quentinho Acho que ele ainda Não tava com febre Ele teve A gente até medicou Para febre Mas ele ficou Mais em estado febril Mesmo do que ter febre Mas ele ficou Com bastante catarro E tossindo bastante E aí de terça Em diante De qualquer maneira Ele só iria na creche Na sexta, né? Hoje no caso Hoje não Ai meu Deus Falei que era sexta-feira Porque hoje é sábado Não sei se eu falei Que era sexta Hoje é sábado Ele só iria pra creche Na sexta, né? Segunda e sexta Mas aí como durante a semana Ele ficou assim Na sexta a gente ainda Achou que ele não tava bem, né? De quinta pra sexta Ele teve uma noite bem difícil Acordou algumas vezes, né? Despertou na madrugada Então sexta ele não foi pra creche E aí a gente ficou Muito por conta dele Essa semana toda, né? Fazendo muita lavagem nasal Fazendo nebulização Indo atrás de De repente, né? Tentar um xarope Uma coisa ou outra Mas como não era nada grave E eu não vou entrar em detalhes Assim, né? De como ele estava Pelo menos assim Já está passando Eu espero E não precisou ir ao médico Se precisasse A gente levaria ele aqui No pediatra pertinho Mas ele foi visto pelo pediatra Na semana anterior E tava bem Então acredito que seja Bem passageiro Coisa de criança Que tá começando Na creche, né? Muita gente me falou isso E eu acredito que possa ser isso sim Fora que aqui, né, gente? Ar condicionado o dia inteiro Então tem algumas coisas Que não contribuem Para, né? Essa parte de ficar com o nariz E garganta Meio irritado Então Eu fiquei a semana Meio off Até das redes sociais Eu não consegui produzir Muita coisa Mas ao mesmo tempo Eu tenho Escrito, né? Então eu continuei escrevendo Eu inclusive Tô até com o meu computador Aqui aberto Eu não vou mostrar muito Para vocês Para não dar spoiler Né? Mas eu tenho Trabalhado em um projeto Como eu falei para vocês E eu queria conversar um pouquinho Sobre isso Com vocês Sobre a escrita Até para concluir Esse vlog Que eu deixei em aberto Desde terça Né? Quando a gente montou A árvore Que por sinal Ainda não está completa Ela tá ali atrás E ainda falta um pisca-pisca A saia para ela Eu ainda quero comprar Alguma coisinha Para decorar Essa parte aqui Que é o buffet Onde tem a máquina de café E talvez mais uma almofadinha Talvez uma guirlanda Para a porta Não sei Comprar mais algumas coisinhas Tô empolgada com o Natal Esse ano Empolgada porque assim Minha sogra e meu cunhado Vem para cá Então a gente vai poder Realmente fazer uma mesa Bonita de ceia É empolgada porque Estamos num novo local Né? Numa nova casa É a primeira árvore de Natal Que o Theo Vai ter contato assim A árvore grandona e tal Né? Na casa dele Ano passado A gente não Que foi o primeiro Natal dele A gente não montou a árvore em casa Eu decorei um pouquinho Mas muito pouco E ele também tinha menos noção Né? Das coisas Muito menos Então agora ele realmente Tá participando Tá empolgado Eu falo do Papai Noel Ele fala Uhuhuhu Faz um biquinho Super bonito Então eu acho que vai ser super legal Mas é Vamos voltar aqui Para o que eu ia comentar Em tom da escrita, né? Falando agora Sobre esse outro universo Da minha vida Nessa outra parte Que é a escrita Eu tô muito, muito empolgada Com esse projeto Eu não quero nem ficar falando Muito assim Do quanto eu tô empolgada Porque vai que Em algum momento ali A coisa, né? Dá pra trás Não dá certo Sei lá Então não quero ficar criando Muita expectativa Nem vocês Nem mim, né? Mas eu tô feliz Escrevendo de novo Eu tô empolgada E quando eu falo assim Novo projeto É porque eu não quero chamar Ainda Não quero intitular Não quero gerar essa expectativa E falar Ah, é um livro É um romance É um drama É um suspense É um sei lá o que Eu não quero criar essa expectativa Mas é óbvio que Quando você Começa a escrever E se dedicar muito A escrever Alguma coisa específica Aquilo vai crescendo E virando Realmente um projeto Por mais que eu tenha começado Voltado a escrever Apenas praticando Escrevendo contos Expandindo coisas As coisas que eu já pensava Mesmo um conto É um projeto Então mesmo um conto É uma história Na qual você tá ali Trabalhando É por isso que eu tô chamando De projeto também Eu tenho trabalhado Nessa única ideia Que me veio Que já na verdade Me veio há muito Muito tempo atrás Na época do Vivendo as Entrelinhas Eu acho que um pouco Depois do Vivendo Durante ou depois Mas eu não usei Essa ideia em nada Eu só tinha feito Algumas anotações Que ficaram até perdidas Pra lá E aí De repente Aqui me veio novamente Essa ideia Ah se eu vou voltar A praticar a escrita Por que não pegar Aquela ideia Que eu tinha De fazer tal cena Assim assim E uma coisa que eu achei Muito engraçada É que recentemente Eu fiz o curso Da Margaret Atwood Lá naquele site Masterclass E é um curso Bem rapidinho São 23 aulas As aulas são curtas Mas é super inspirador Porque você Ouve ela Que é maravilhosa Que é uma escritora De mão cheia Incrível Falando sobre escrita Com tanta paixão Com tanta intimidade Assim que é muito gostoso Como diz uma amiga minha Aquele curso É tipo um abracinho Um abraço Você escritor Foi muito legal Fazer o curso E teve uma coisa interessante Que ela falou Que foi sobre como As histórias Vêm para os escritores Que geralmente Não é uma regra Mas geralmente Vêm como cenas Raramente como Um personagem Completo Ou como um enredo Já completo Da história Ah eu pensei Que numa história Que vai ser assim A ciência Sobre isso Com matemática Geralmente é uma cena Ou é uma vozinha Ali de um personagem Que tá meio que Na sua mente Te chamando Eu achei muito legal Ela falar isso Porque é exatamente O que eu sinto É exatamente Como acontece comigo Então eu pensei Caramba Olha aí Ela descreveu Perfeitamente Eu não sou a única É assim mesmo Então eu fiquei Me sentindo mais escritora Ainda né Porque eu pensei Nossa olha como Eu me identifico Como eu realmente Tenho essa mesma sensação Então esse trabalho Que eu tenho feito agora Esse projeto Ele também surgiu De uma cena Assim como Vivendo nas entrelinhas Pra quem já leu O meu livro Eu poderia até falar Que qual que é a cena Mas se você não leu Ainda Vivendo nas entrelinhas Por favor leia Mas tem uma cena específica E aí eu acho que Melhor não falar Porque pode ser spoiler Pra quem não leu Ainda o livro né Mas eu vou só Pincelar aqui tá É uma cena em que Tá o casal ali Meio que discutindo E acontece uma coisa Não vou dizer gravíssima Mas é uma coisa assim Um pouco chocante Foi essa cena que me veio Na época que eu tava pensando Sei lá Veio do nada E aí eu comecei a pensar Na verdade No Vivendo nas entrelinhas Que era Sabe assim A coisa vai se formando Muito aos poucos Na nossa mente né Mas foi a partir Daquela cena Da mesma forma Esse projeto novo Me veio de uma cena Que estava fixa Na minha mente Já por muito tempo Assim Ia e vinha E aí eu resolvi Expandir Esse universo novo Essa nova ideia Bom Acho que Era isso que eu tinha Pra compartilhar com vocês Sobre escrita E agora eu vou continuar Aqui expandindo Essa ideia Porque é isso que eu tô fazendo No momento né Eu tenho trabalhado primeiro Diferente do Vivendo nas entrelinhas Dessa vez eu tenho Trabalhado primeiro No entorno da história Sabe Eu tô construindo Mais ambientação Personagens Dedicando tempo realmente A parar e ficar pensando No enredo Antes de de fato Começar os capítulos Totalmente diferente De como eu fiz antes Eu acho que Essa tá sendo uma experiência Muito boa também pra mim Pra enriquecer a minha escrita Como aprendizado Como uma coisa mais experimental Pra testar E eu espero que desse experimento Saia um material Muito bacana pra vocês E não vai demorar tá Gente Eu sei que vocês já vão começar A especular E ficar ansiosos Assim como eu Mas calma Uma hora Vem aí Eu sei que vocês já vão começar Gente Gente agora já são Quase sete horas da noite Seis e cinquenta e três O Marrom tá dando banho lá no Theo E tá uma confusão Que o Theo agora tá com a mania De fazer xixi na gente Porque eu por exemplo Eu quando me assusto Eu dou uns gritinhos né Então quando ele Eu tô trocando ele Aí ele faz o xixi Eu fico Aquele susto assim Eu tenho essa mania Com filme de terror Por exemplo Eu também dou uns gritos Não faço Eu faço A Né Ele se diverte Eu vou e me assusto E faço A Aí ele dá aquelas gargalhadas Bem mais gostosas do mundo né Aí eu não aguento Porque aí eu rio junto Dou risada Brinco com ele E aí Enfim Aí que ele faz mais né Agora o Marrom foi trocar também Tirar a fralda antes de levar pro banho Ele fez com o Marrom isso também É Mas enfim Eu consegui render ali na escrita Consegui cortar as minhas unhas Mostrei no comecinho desse vlog Que eu tava cortando as unhas E lixando Porque Nossa eu só consegui fazer as unhas aqui Desde quando eu cheguei Tem três meses Duas vezes Não consegui fazer mais Por conta dessa correria né Do tempo e tal De tirar o tempo pra fazer E aí Sem fazer eu ia deixando Deixando Só ali lixando Sabe Alguma coisa que quebrou Ficou meio pontiagudo E aí Nossa tava enorme Eu já tava com medo de machucar o Theo né Já tava me machucando já A árvore como ficou Mudando de assunto Porque deixa eu até ficar aqui ó Ai gente Porque eu vou aproveitar bastante esse cenário Aproveitar bastante essa árvore Ficar aqui tipo até fevereiro Com a árvore montada Pelo menos Nossa eu tô até já prevendo O trampo Que vai ser pra desmontar E guardar tudo né Pretendo encontrar Umas caixas Organizadoras Aqui assim Pra colocar Bonitinho Separadinho Porque eu sou dessas né Vocês sabem Não me aguento Já quero Já tô Assim Vai ser trabalhoso Mas também vai ser prazeroso Pro meu lado Virginiana louca Que eu quero ali As caixas Tudo bonitinho Pra Vai as bolinhas Pra um lugar Vão os laços Pra outro lugar Vão os bodeguinhos De não sei o que Vão pra outro lugar Vão tudo bonitinho Separadinho Pro Natal seguinte Arrumar tudo de novo Mas enfim Eu tava falando outra coisa né Já tô aqui perdida nos assuntos Pera aí Deixa eu me ajeitar aqui Pronto Então gente Eu consegui render na escrita Fiquei bem feliz Pouquinho de tempo sabe Que eu pego Nesse material Tá rendendo muito Não sei Por que que eu estou tão empolgada Toda vez que eu sento Às vezes eu confesso pra vocês Às vezes dá uma preguiça De pensar Porque eu acho que é aquela coisa Da insegurança Do medo de Não ficar bom É que Vai ali no fundo da sua mente Mexendo com você E te deixando inseguro E sem vontade de pegar Tipo abrir o computador Pra escrever Mas ao mesmo tempo Tem dias que eu Tô doida pra abrir o computador Tô doida pra ter um momento De parar e abrir o computador Pra mexer nisso E também tem Aqueles dias que eu não estou doida Pra fazer isso Mas eu sei que eu preciso Porque eu tô tentando Realmente ter disciplina E não deixar passar muito Muito tempo Muitos dias Sem escrever né E aí eu pego Como foi o caso de hoje E aí quando eu começo Nossa Eu não quero parar Então tô empolgada mesmo né Acho que vocês estão Percebendo aí Que nossa Tá realmente tomando A minha mente Essa história Mas é isso E aí agora Eu vou dar uma olhada Numas coisas aqui Na Amazon Pra comprar pra casa Porque eu ainda tenho Uma lista de coisas Pra comprar Pra nossa Casinha aqui né Como vocês estão vendo Depois eu tenho que fazer A Indutour Mostrando como tá agora Mas ainda Tá um pouco vazio Claro que já tem Um essencial Já tem muita coisa Eu já tô muito satisfeita A gente já tá vivendo Normal aqui As coisas não estão Faltando tanto Mas eu sonho né Com algumas outras coisas Tipo a estante aqui né De livros É uma luminária Bem bonita aqui Onde tá a árvore de Natal né Assim Do ladinho do sofá Talvez um puff Estiloso aqui Colorido Não sei Eu sonho com algumas coisas E além de sonhar Com algumas coisas assim Mais decorativas Também tem coisas funcionais Que eu gostaria de comprar E que a gente foi deixando Porque não era prioridade né Foi deixando pra depois E aí Aproveitando que tá rolando White Friday Aqui Já tá acontecendo né Tem algumas promoções Aqui na Amazon Dos Emirados Árabes Que eu vou aproveitar Pra já resolver né Então depois que eu Larguei ali o computador Eu já vim Pro celular Falei com o Marlon Pra ele dar banho no hotel Que eu ainda quero Depois ainda disso aqui Quero pegar Ou de novo Na escrita Ou no livro da Liane Que eu tô lendo né Mas aí ele foi adiantar O banho do Theo Pra eu conseguir Fazer essas comprinhas aqui Então por exemplo Eu tô selecionando Aqui já tá no meu carrinho De compras Um porta lenços Ai não sei se eu vou Conseguir mostrar pra vocês Aí já tá aqui Tá vendo ó Um porta lenços de papel Que a gente tem usado Muito aqui Até por conta do Theo Tá resfriado né O papel ele é bem Macio Então dá pra limpar Narizinho Sem machucar E aí a gente tem usado Nesse momento E aí eu achei legal É que é muito barato Então achei legal Ter esse suporte ali No buffet Pra quando precisar Enfim Tá ali Aí peguei um negócio desse Uma promoção de sabão líquido Da Omo Pra lavar roupas Ó Esse aqui ó Dois potões aqui De dois litros cada Por 35 Achei que compensou E eu peguei também Um negócio Que é um refil ó Dá pra ver aqui Um refil Pra etiquetadora Que eu tenho Acho que vocês já devem ter visto Em um outro vlog Provavelmente mais antigo Que é da Como é que é o nome? Daimon E aí eu trouxe essa etiquetadora Porque ela Eu comprei Não faz muito tempo No Brasil E tava usando Gostando Ah é Eu comprei pra Inclusive etiquetar As roupinhas do Theo A gaveta assim Com as roupinhas dele né Então quando eu tava grávida E nossa maravilhosa Eu não quis deixar pra trás Mas eu não tinha mais Refil mesmo dela E agora eu tô precisando Pra etiquetar as coisas do Theo Na escolinha Porque eu etiquetei assim Eu escrevi Acho que a mão mesmo Ah não Ainda tinha Na minha etiquetadora Tinha um restinho do papel né Eu etiquetei A garrafinha d'água do Theo Só que O que eu tenho ali O refil É de papel mesmo Não é plástico sabe Então é papel E a tinta preta Papel branco né Com a tinta preta E aí O problema é que Lava, molha né Aí estraga E aí lá na escolinha Quando chega lá Eles colocam uma etiqueta assim Mas escreve a mão Um negócio Um negócio meio bruto assim né Meio grosseiro Tipo com uma fita crepe E aí acaba chegando pra gente Em casa no fim do dia Desse jeito né E aí eles etiquetam O potinho que eu mando Com o lanchinho O potinho com a fórmula A mamadeira A garrafinha d'água A água que eu mando Morna pra fazer a mamadeira Então achei melhor Comprar e etiquetar bonitinho né E aí eu comprei um kit né Botei ali na verdade No carrinho Vocês viram Um kit que vem Esse refil de plástico Então dá pra molhar e tal Só que colorido Aí vem cinco e aí cada um de uma cor Um branco, um vermelho, um verde, um amarelo e azul E aí com a tinta preta Então acho que vai ficar bonitinho Bem infantil E dá pra etiquetar um monte de coisa do Theo aí né Por muito tempo Então coloquei aqui na minha listinha Tá quarenta e quatro Esse nem tá na promoção infelizmente Mas achei preço bom pra cinco Deixa eu ver Cinco Refiz Então Essas foram as compras por enquanto Mas eu ainda tenho que procurar Eu quero comprar uma bandeja Pra colocar Umas duas xícaras E uma bomboniera Algumas coisas ali No buffet E aí eu quero comprar Essa bandejinha assim Pequena Tem mais alguma coisa Também na lista Enfim Umas coisinhas assim de casa Ah é um refil Então Refil não Um Suporte Ou porta Detergente Pra colocar lá na cozinha Porque o que eu comprei Anteriormente Ele Infiltrou Assim tipo Parece que a porcelana Cerâmica dele Não era muito boa Ou muito impermeável Então tipo Entrou água E ficou tudo esquisito Parecendo que tá rachado Fora o negócio A rosquinha lá Do pump dele Que também já quebrou E tá bem ruim Mas também foi baratésimo Numa loja aqui De tipo 1,99 assim Aí saiu a menos de 10 De Hans O conjuntinho né Dos dois lá Que um é pra detergente O outro é pra loção Pras mãos Aí eu tô olhando Na Amazon isso também Então fazer essas comprinhas aqui E depois Depois que a gente colocar O hotel pra dormir e tal Hoje já tem o jantar pronto né Glória a Deus Porque eu fiz um monte de coisa Hoje no almoço Terminando isso tudo Eu vou conseguir mexer Um pouquinho mais no livro Ou ler Ou os dois Com sorte E é isso gente Vou encerrar esse vlog Bem aleatório De atualizações gerais Aqui com vocês De árvore de Natal Escrita Um pouquinho dessa rotina Meio doida nossa aqui Que ainda tá um pouco Desorganizada Mas já estamos vivendo Aqui Tô vivendo bem Tô tudo tranquilo Graças a Deus E enfrentando os desafios Né Que vão surgindo As novidades Cada dia É um leão pra matar Cada dia uma nova descoberta Uma nova coisa pra aprender Deixa eu comentar uma coisa Com vocês antes de encerrar Ontem Quando nós fomos no mercado Um cara me parou Lá no Tipo dentro do mercado Na área Na seção de frutas e verduras Eu tava escolhendo o brócolis E esse cara veio me perguntar Como escolher o brócolis Gente eu me senti Tão local Assim Falei gente Como é que esse cara Olhou pra minha cara E além de Achar que eu saberia Escolher um brócolis Que por sinal Até sei Mas né Poderia não saber Ele achou Que eu tinha um inglês Bom o suficiente Pra aplicar isso pra ele Nossa eu fiquei chocada Na hora chega Me deu um branco né Tipo assim Oi brócolis O que é brócolis Tipo assim Sabe Mas aí logo Né Respirei fundo Pensei No meu vasto Conhecimento De inglês e brócolis E respondi pra ele E deu certo Aí ele Ah entendi Deixa eu ver Esse aqui tá bom Aí eu ajudei E escolhi Junto com ele Chocada E é isso gente E a vida continua né A vida continua E a gente vai né Vivendo essas experiências E eu achei sensacional Quis compartilhar com vocês também Bom Espero muito que vocês tenham gostado Deste vlog Eu vejo vocês Em um próximo vídeo Aqui do canal Um beijo E até lá Tchau tchau E aí E aí Tchau E aí E assim ficou pronto.